Quando olhei a terra ardendo Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, Pai Por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, Nenhum pé de plantação Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão E até mesmo a asa branca Bateu asas do sertão Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu Eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chore, não viu Eu voltarei, viu, meu coração Já faz três noites que pro norte relampeia A asa branca ouvindo o roubo do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alebrou Irmã da chuva pra esse sertão sofredor Sertão das nuvens é séria dos homens trabalhadores Irmã da chuva pra esse sertão sofredor Sertão das nuvens é séria dos homens trabalhadores Rios correndo as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca tarde canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza E a asa branca tarde canta, que beleza Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza Rebendo a chuva me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário, vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário, vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu visível, vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu corpo E se a safra não atrapalhar meus planos A A-S torre não atrapalhar meus planos Música E se a safra não se sentiram que éłe o seu jogo Obrigado.